O Nascimento, que é o PMDB, é candidato a presidente da cidade de Rechim. Qual a variação você faz desse debate? Boa tarde. Boa tarde, uma variação muito positiva, um debate democrático, direcionado especialmente a todos os nossos eleitores, a população de Rechim. Está de parabéns ao GCN, à Rádio Fivor, à equipe do Jornal Comércio da Paz. Teve algum assunto que o senhor gostaria de falar, mas não foi debatido? Sim, a questão é que os meus adversários desesperados, como sempre estão desesperados, porque eles são ficha suja, e eu sou um candidato, ficha limpa, nunca tive minhas contas rejeitadas, nunca tive condenação judicial de primeiro ou secundário, e dizer o seguinte, que os candidatos, os meus adversários, estão desesperados, porque aqueles eleitores que vão votar neles terão seus votos anulados, porque as suas chapas estão contaminadas e suas chapas serão impugnadas, porque as respectivas chapas deles estão impugnadas, porque eles já foram, estão impedidos pela justiça eleitoral. Então, a questão dos votos que eles vão receber serão votos anulados. Então, eu quero direcionar a todos os eleitores de rexinga que vote certo, não anule seu voto, não perde seu voto, não jogue seu voto no lixo, vote no candidato ficha limpa. Eu sou o único candidato ficha limpa, porque minhas contas foram todas aprovadas pela Câmara, foram aprovadas pelo Tribunal de Contas, e não tem nenhuma condenação judicial que me proíbe a minha candidatura. Então, é, então verdade é, que a justiça eleitoral autorizou e aprovou a minha candidatura ao cargo de prefeito, tanto meu como da minha vice, a Carla Ferracioli. E por que o pessoal de rexinga é votar nisso? Porque eu tenho um trabalho, eu tenho uma experiência, já fui prefeito, já fui vereador, já fui presidente de Câmara. E nós temos um trabalho, nós temos histórias que foram feitas e que vamos fazer muito mais para a nossa cidade. Um trabalho que nós vamos fazer na nossa administração, de todas as áreas. Melhoramento da saúde, a educação, o transporte, o social, e também o atendimento ao assentamento de boa sorte, como sempre fizemos na nossa administração de 2005 e 2008. Agora não vai ser diferente, não vai ser diferente. Quero dizer mais uma vez, repetir mais uma vez aos eleitores, vote certo, vote 15, vote no candidato da ficha limpa. Eu sou o único candidato ficha limpa da cidade de Rechim. Vote 15!